Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre mais uma dúvida que surgiu nessa semana, que é como pegar uma rede de estradas e associar a cada trecho de estrada uma informação relativa à declividade. Para a gente resolver esse problema, a gente vai precisar de juntar um monte de peças, um monte de funções dentro do QGIS. Vamos lá? O primeiro passo é a gente abrir o projeto. Esse já é um projeto existente, onde dentro dele eu tenho a rede de estradas, que está aqui representada, e duas cenas do SRTM, que já foram baixadas, tem um outro vídeo sobre esse assunto, utilizando o plugin SRTM Downloader. O primeiro passo nosso vai ser unir esses dois modelos digitais de terreno. Para isso, a gente vai aqui no menu raster, miscelâneos e a função merge. Vou selecionar aqui os dois modelos digitais, vou atribuir um arquivo, o nome de um arquivo de saída, que vai ser SRTM unido, e rodo. Veja que agora eu já tenho um novo raster contendo as duas cenas SRTM que eu já havia baixado. O próximo passo é calcular a declividade associada a esse modelo digital de terreno. Para isso, eu venho aqui nessa barra lateral chamada Processing Toolbox, que você pode abrir clicando na engrenagem. Digita aqui na pesquisa Slope, e vão ter algumas funções que permitem calcular a declividade. Eu sempre recomendo para arquivos raster trabalhar com as funções do GRASS, ou do GRASS, que é um aplicativo muito robusto, muito rápido para processamento de formatos matriciais. Então, tem a função aqui r.slope.aspect. Vou trabalhar em cima do modelo digital de elevação SRTM unido. Ao invés de graus, eu vou pedir percentual. Vou desmarcar todas as opções, com exceção da primeira, que é o Slope, propriamente dito. Vou atribuir aqui um nome a esse arquivo de saída, que vai chamar SRTM Slope. Vou rodar. Essa função demora um pouquinho, porque apesar de eu não ter pedido para exibir as outras camadas, ele processa todas as outras. Ele já começou aqui a rodar. Ok, finalizado. Posso fechar a janela. E aqui atrás nós já temos a declividade. Vou alterar a exibição dessa camada. Vou pedir o pseudocolor. Manter uma palheta de cores do branco ao vermelho. Vou classificar aqui. Aplicar. E a gente vê que as áreas mais declivosas vão ficar com o vermelho mais vivo, enquanto que as áreas planas vão ficar com o branco. A gente pode perceber que a nossa região é bastante plana, mas a gente tem algumas manchas de alta declividade, especialmente relacionado à rede de drenagem. Beleza. O próximo passo é a gente extrair os vértices da rede de estradas. Porque para associar cada elemento da estrada, cada trecho de estrada, uma declividade, eu não consigo fazer essa extração usando uma camada de linhas. Eu preciso usar uma camada de pontos. Então, a gente vai usar um artifício de criar primeiro uma camada de pontos a partir dos vértices das estradas, e depois eu reagrupo esses vértices às suas respectivas estradas novamente. Então, a gente vai usar aqui uma função chamada ExtractVértices. Vou pedir a rede de estradas. Vou deixar um arquivo temporário, porque eu não preciso salvar, ele é apenas um intermediário dentro do meu processamento. E vou rodar. Extraímos os vértices. O próximo passo agora é fazer a extração para cada vértice do valor de declividade. Então, para isso, a gente vai usar uma função chamada SampleRasterValues. Vou pedir para que seja a camada de vértice. O raster é o srtm-slope. Vou dar o nome desse atributo, vai ser slope. E também vou deixar um arquivo temporário, não vou atribuir um nome, porque ele também é um arquivo que eu posso excluir depois do processamento. Vou rodar. E agora a gente pode ver aqui criado um arquivo de pontos chamado Sample. E se a gente abre a tabela de atributo, a gente vai ver aqui a coluna slope para cada pontinho, para cada vértice. Ele foi lá no raster e obteve o valor de declividade. O próximo passo agora é a gente unir esses valores da declividade extraídas para cada ponto, de volta para os seus respectivos trechos da estrada. E isso a gente vai usar a função JoinAttributesByLocationSummary. Tem que ser essa função com esse summary no final. Isso porque o agrupamento dos pontos, uma estrada, ela vai ter mais de um vértice. Então, para eu agrupar os vértices para uma mesma estrada, eu vou fazer o agrupamento por um agregador estatístico, seja média, máximo, mínimo ou qualquer outro que a função nos permite. Então, aqui o input vai ser a rede de estradas. A camada que eu quero unir é a camada Sample. Então, eu vou usar como critério a interseção, vou trazer apenas a coluna slope para a união e eu vou fazer o resumo pela média. Vou salvar o arquivo final como sendo rede de estradas com slope. Posso rodar, uma vez terminado, vou desabilitar todas as outras camadas, deixar apenas a camada final, que é a rede de estradas com slope. E o que a gente pode ver é que se eu abrir a tabela de atributos, a gente vai ver que aqui eu tenho uma coluna que é justamente o slope. Posso fazer, então, para uma visualização do nosso produto, uma visualização por meio de uma graduação do atributo slope mean, classifico e aplico. Aqui você está vendo, então, a nossa rede de estradas. E vermelho mais intenso são trechos com maior declividade. Cores mais claras são trechos com baixa declividade. É isso aí. Espero que você tenha curtido. Veja que nós utilizamos uma série de ferramentas para realizar a solução desse problema, mas a gente consegue perceber que o quão versátil é o QGIS, é um sistema de informações geográficas que nos permite realizar uma série de cálculos e relações entre tipos de arquivos espaciais. Até mais, até o próximo vídeo. E aí E E E Obrigado.